Aline, tô indo no mercado, cuida da tua irmãzinha. Está bem, mãe. Certo, vou te colocar na caminha. Ah, não, está chorando. Deve estar com fome. Toma, mamã. Não vomita, não vomita. Era só o que faltava. Ai, não, não me diga que fez cocô. Ai, meu Deus, o que é isso? Fica quieta. Ai, não, isso não.